Olá galera do GPS TV, estamos aqui hoje com os jogadores do Cuiabá e Senal, com o presidente do time e eles deram uma entrevista pra gente logo mais, que vai estar no nosso site e eu queria perguntar umas coisinhas pra eles antes de deixar eles liberados pra embora que já estão apreensivos aqui a primeira coisa, eu queria saber por que você acha que aqui em Cuiabá o Cuiabá não gosta tanto do futebol americano primeiro que os nossos jogadores é igual a todo mundo nós temos jogadores que são educadores físicos, igual o Igor nós temos jogadores que são médicos, são advogados, borracheiro, peixeiro é gente nossa, então o nosso jogador está junto com a torcida então isso é uma forma que o torcedor se consegue ligar com o time o segundo ponto é que o Cuiabá-Arsenal hoje ele é um time que representa a nossa capital ele veste as cores da nossa capital e isso mostra que Cuiabá-Mato Grosso, ele está dentro de um parâmetro quando você fala, ah você é de Cuiabá, ah de Cuiabá, Cuiabá então há 10 anos atrás se falava, ah Cuiabá-Arsenal, futebol americano em Cuiabá hoje não, hoje fala Cuiabá-Arsenal, nossa nós vamos jogar contra o Cuiabá-Arsenal eles são um dos melhores times do Brasil dentro dessas quatro linhas é o nosso universo, e no nosso universo quem manda somos nós isso prova no que nós fizemos no ano passado com 15.197 torcedores dentro da Arena Pantanal foi o maior público da história do futebol americano e o segundo maior público em 2015 dentro da Arena Pantanal perdemos apenas para o jogo do Flamengo e Vasco da Gama dentro da Arena Pantanal então assim, mostra que o futebol americano cresce mostra que Cuiabá é carente de eventos grandes e aí entra o Cuiabá-Arsenal na parte fora de campo e também um time que é apaixonante porque os jogadores são iguais a todo mundo então temos jogadores aí que às vezes você está trocando o pneu do carro ele é o nosso jogador, ele é um borracheiro normal, um peixeiro que está vendendo peixe no mercado do Porto soldado, da PM, médico às vezes tem muita gente que nem sabe, mas tem jogador nosso que já operou lá no pronto-socorro e ele torce pelo jogador nosso dentro da Arena Pantanal então isso é uma coisa que é apaixonante esse elo de várias pessoas, várias profissões que estão conosco e isso traz os nossos torcedores, os nossos amigos a virem colaborar dentro e fora de campo é só mais um passo, é só mais um passo a diferença entre esse time e aquele ali, esse time joga com objetivo qual que é a dificuldade que você vê na prática do esporte aqui no estado e no país inteiro, né? olha, o esporte em si hoje tem uma dificuldade muito grande ele não está mais valorizado, né? então o futebol americano não é diferente ele é discriminado por ser um esporte de contato ele é discriminado por ser um esporte que vem dos Estados Unidos ele é discriminado por vários motivos mas isso é só formas de pessoas que não conhecem a modalidade não conhecem o esporte então se vier conhecer o esporte vai se apaixonar isso mostra que, isso é fácil de mostrar com os índices de televisivos assistindo futebol americano no Brasil, né? no campeonato NFL mostra-se também dentro dos públicos, dentro do estádio então isso é um avanço nós tivemos dentro do Mineirão, a final do Mineiro Ball com mais de 8 mil pessoas tivemos a final do Gaúcho Ball que é o campeonato gaúcho dentro do Beira Rio que é um estádio de futebol com mais de 12 mil pessoas tivemos jogos no campeonato paulista no Camindé, estádio em São Paulo com mais de 5 mil torcedores dentro temos jogos no Nordeste com públicos de 5, 6 mil tivemos jogos no Dutrinha com mais de 5 mil pessoas e agora na Arena Pantanal com mais de 15 mil pessoas é um esporte que cresce e pode ter certeza que ele veio para ficar quem torcer pelo Cuiabar Senão daqui a 10 anos teremos a oportunidade de falar ó, lembra que 10 anos atrás fizemos 10 anos agora estamos fazendo 20 anos agora já estamos adolescentes e aí vamos crescendo a modalidade até chegar, quem sabe aí na terceira, quarta, quinta idade e mostrar que o futebol americano em Cuiabá tem que ser respeitado e no Brasil respeita o Cuiabá-Arsenal dentro e fora de campo pela estrutura que nós fazemos Qual que é importante esse evento que vai ter aqui para vocês? Para o esporte, para a classe? Porque o nosso torneio acabou de se unir eram dois distintos e essa abertura vai fazer que dois campeões nacionais de cada torneio, que era o Touchdown e o da CBFA se enfrentem e o Brasil inteiro vai estar assistindo então a nossa importância, primeiro estamos hoje jogando na Arena Pantanal que é um marco histórico contra um bicampeão do outro torneio que era rival nosso e a gente está fazendo um evento aqui em frente à nossa família então são vários aspectos que aumentam, que reforçam essa importância sem contar que é um evento totalmente diferenciado a família inteira pode ir vão ter várias atrações uma área gourmet muito boa comendo e sem contar que vai ter se você não puder ir lá onde ir no evento ou você mora em outro estado vai estar transmitido pela internet através do GoogleSport.com Ah, legal aí viu galera quem não conseguir acompanhar o ir até a Arena entra lá no GoogleSport.com agora eu vou deixar vocês à vontade para divulgarem o evento falar das atrações falar para a gente aqui que eu sei que vai ter até show nacional então eu vou deixar eles à vontade aqui para nós aqui em Bahia Presidente eu ia falar para o capitão mas já que passou eu vou falar sobre o evento e o Igor faz o convite final o nosso evento acontece no dia 9 de julho nós teremos 4 bandas locais fazendo as aberturas nós teremos apresentação das Team Leaders bateria da Turuna entrada diferenciada do nosso mascote famoso João Geleia e além disso nós teremos um grande jogo dentro de campo entre o Cuiabar-Sinal e o Corinthians e com o final para cantar o parabéns para as duas equipes e com certeza para a vitória nossa o show nacional do NX Zero para fazer o show de encerramento desse grande evento que acontece em Cuiabá em Mato Grosso na nossa Arena Pantanal legal obrigada agora capitão então galera aí que está assistindo por favor sábado 9 de julho a gente precisa do apoio da torcida fazer bastante barulho lá dentro da arena e para ajudar a empurrar o time a conseguir mais essa vitória aí beleza então espero todos vocês lá a favor